Aqui eu tenho uma inequação logarítmica. E o que eu tenho que considerar? O logaritmando e a base. Sempre na condição de existência, o logaritmando tem que ser maior que zero e a base maior que zero e diferente de 1. Então, nesse caso aqui, na condição de existência, o 2x menos 1 tem que ser maior que zero. 2x maior que 1. x maior que 1. A outra condição é aqui. 7 menos x tem que ser maior que zero. 7 maior que x. Ou, se 7 é maior que x, isso implica o quê? Que x é menor que 7. O que eu tenho aqui também? Essa desigualdade. Como eu não tenho subtração, adição, eu posso aqui cancelar esse log de 7 com esse log de 7. Então, vai ficar 2x menos 1 menor ou igual a 7 menos x. Vou passar tudo que é x de um lado e tudo que não for do outro. Então, o menos x vem para cá com mais x menor ou igual a 7. O menos 1 vai para o outro lado com mais 1. Então, aqui eu vou ter 3x menor ou igual a 8. Então, x menor ou igual a 8 sobre 3. Então, eu tenho essa condição, essa condição e essa outra condição aqui. Então, o que eu vou fazer? Vamos colocar aqui num gráfico. Então, primeiro aqui, vou traçar. E vai ser justamente o meio. Bola aberta, porque é menor. Eu não tenho a igualdade. Como eu quero x maior que meio, então é essa condição aqui. Isso é o primeiro caso da condição de existência. O segundo caso é o valor 7. Também bolinha aberta, porque eu não tenho nenhum igual. E qual que é a condição? Menor. Todos os valores de x menores que 7. Menores que 7 estão aqui. E eu tenho aqui o 8 sobre 3. Então, o 8 sobre 3 vai estar mais ou menos aqui. Veja que eu tenho um igual. Então, aqui é a bolinha fechada. Sempre que eu tiver o igual, a bolinha fechada. E eu quero valores menores que o 8 sobre 3. Então, aqui para baixo. A minha resposta vai dar pela intersecção dos valores. O que é intersecção? É tudo o que entra. Todos os valores que entram nos três critérios. Olha aqui. Vou traçar aqui. O 8 terços está aqui e está aqui. Então, ele vai aparecer aqui também. Olha o outro caso. O meio tem aqui e tem nesse ponto. Então, vai estar aqui. Bolinha aberta, porque não tem igual. Então, a minha resposta vai dar para todos os valores do x entre meio e 8 terços. Por quê? Por causa da intersecção que eu fiz com os gráficos aqui. Então, a minha resposta vai ser, solução. x pertence aos reais, tal que meio é menor que x, que é menor ou igual a 8 terços. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.